Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que reina desde o começo, agora no meio e no fim, no fim de nossas vidas, no fim, porque Ele é o alfa e o ômega, é o começo, meio e fim. Bem-vindos, bem-vindas a este canal que não é meu, não é seu, ele é nosso, é de nosso Deus, é o Deus da misericórdia. Paz e luz da paz do Senhor Jesus, paz e bem. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, vamos começar hoje essa nossa meditação, esse nosso momento de reflexão, de conversa íntima com Deus, através de uma mensagem, uma historinha, que tem uma conexão com o Evangelho deste dia, deste domingo, que é o quando Jesus chama os seus três irmãos, seus três discípulos para subir a montanha e lá Ele se transfigura como realmente Ele é luz. e lá estava com Jesus, aparece Moisés e Elias, que Moisés nós conhecemos lá do Antigo Testamento, que ele subiu a montanha mais alta para conversar com Deus e ele não aguentava abrir os olhos, que a luz era tão intensa, divina de Deus e depois de 40 dias Moisés desce e mesmo assim ninguém podia ver a face de Moisés que brilhava muito, isso só porque ele ficou frente a frente com Deus e ele já iluminava com a luz divina e nesse sermão, nesse contexto, depois nós vamos chegar até esse Evangelho de hoje. Hoje, um mestre, um mestre muito sábio, chamou seu aluno, seu discípulo para fazer uma experiência, pois o seu aluno trabalhava com medicina, ele sempre estava procurando modos de ajudar as pessoas, ele queria fazer a diferença na vida das pessoas e fazer o mundo melhor. Do jeito dele, no que ele poderia proporcionar, ele corria atrás para fazer. Se eu posso ajudar aqui, eu vou ajudar. E ele tinha uma garra, uma vontade muito grande. E seu mestre, sabendo disso, convidou para que eles saíssem e fossem em um lugar. Não falou para ele qual o lugar que seria. Andaram muito de carro, chegaram numa praia deserta, linda, água azulzinha, não tinha ondas, só aquelas bem pequenininhas ali na areia, suave. E o mestre falou, o que você vê? Ah, mestre, eu vejo o mar, vejo a água, o céu. E só isso que você vê? Mestre, eu vejo a paz e eu sinto ela dentro de mim. Hum, muito bem. Espere aqui um pouquinho. E ele saiu. Foi lá no carro. Trouxe duas caixas de som enormes. Ligou e colocou no volume, no volume máximo. Aquele barulheiro. E agora? O que é que você vê? Mestre, disse o aluno. Continuo vendo o céu límpido, essa água transparente, mas não sinto paz. me incomoda. Me incomoda o barulho desse som. Dessas caixas não me deixa eu pensar. Não me deixa eu relaxar. muito bem. Disse o mestre. Espere aí. O mestre falou, saiu, desligou as caixas, levou para o carro, chamou ele. Vamos. o discípulo. O discípulo entrou no carro junto novamente, foram. Andaram umas duas horas, chegaram no centro de uma metrópole. aquele caos, barulho, carros, poluição, poluição sonora, pessoas que nem olham uma para a outra. Pessoas sobem, descem elevadores, escadas rolantes, pessoas ligadas no celular. pareciam pessoas mortas, zumbis andando numa cidade frenética, sem sentido, sem direção. Pessoas que estavam ali por estar. E o mestre pergunta novamente ao seu discípulo, o que é que você vê? Mestre, eu vejo um caos, desespero, angústia, dor, lamentação, sujeira, dor. Parece que tudo, Senhor, o mestre, está aqui, mas tudo que é ruim, eu não encontro paz, não vejo nada que me agrade, muito bem, vem comigo. saíram os dois e foram em um ambiente isolado daquilo tudo. Entraram em um prédio e foram a um local que o mestre já conhecia ali na cidade, como tem em todas as cidades. Ele já não via mais o barulho, tinha um jardim lindo, uma cascata e pássaros que iam ali se banhar naquele pequeno lago. e nada de barulho nem coisas que fizesse ele sair de si. Pelo contrário, ele se acalmava ali com barulho naquela cascata borboletas no jardim pássaros que iam até aquele lago beber água e se banhar. E assim ele falou para o mestre vejo calmaria sinto calmaria em mim. Muito bem disse o mestre. E o aluno perguntou mestre, mas por que o senhor me levou lá e agora me mostrou veio, viemos até aqui? E o mestre com sorriso falou meu filho na nossa vida nunca vai ser calmaria por completo como também os momentos turbulosos de nossas vidas não vai durar para sempre. Vamos passar por situações de máximo estresse. Muitas vezes não conseguiremos fazer o que gostaríamos de fazer. Muitas vezes podemos estar ali no chão jogado não ter nada para comer não ter nada para vestir mas tudo não durará para sempre. se estamos vivendo um momento de calmaria não importa onde nós estejamos se na cidade ou numa praia deserta ou no interior na mata não importa sempre vai ter um momento de turbulência em nossas vidas por algum motivo por alguma razão causada por mil e um fatores quando a gente foi na praia você viu aquela tranquilidade a beleza que é nos dado que foi nos dado pela graça do pai do céu o criador mas nós só pensamos muitas vezes em nós e as vezes tem pessoas ali que só está sentindo admirando a natureza a grandiosidade da divindade em cada gesto em cada planta flor água céu luz e alguém chega e torna aquela água barrinta aquele céu fica obscuro e muitas vezes nos tira do céu mesmo estando num paraíso a mesma coisa se encontra na cidade grande vemos aquele caos total mas sempre tem um lugar que nós podemos nos encontrar refletir a nossa vida e assim mesmo nesse caos total sentir a presença de Deus a presença do criador em cada criatura a vida meus irmãos e minhas irmãs a vida é assim altas e baixos momentos estamos doentes outros momentos estamos sãs curados momentos estamos com fartura outros nem tanto momentos estamos alegres outros momentos nem tanto mas sabemos sempre agradecer e buscar não em qualquer lugar mas dentro de si a paz que só Deus pode nos dar que se encontra em cada um de nós quando procuramos a Deus nós encontramos um lugarzinho onde nós podemos fechar os nossos olhos e buscar aquele lugar que nos traz paz que nos dá força que nos dá luz que nos dá direção muitas vezes precisamos subir um monte para lá de cima enxergar os nossos problemas pequenininhos lá embaixo e assim com um olhar mais dinâmico sabermos que nós somos mais do que os nossos problemas porque temos um Deus maior se eu estou com o Criador nenhum problema vai me derrubar nenhuma dificuldade nenhuma dor nenhuma doença porque estou com o Criador nesse contexto hoje a liturgia o evangelho do dia desse dia Jesus sobe com Pedro Tiago e João sobe a montanha seus três mais próximos irmãos seus discípulos e lá em cima Jesus se transfigura na frente deles três e logo em seguida aparece Moisés e Elias conversando com Jesus e Pedro diz que bom Senhor estarmos aqui podemos fazer três tendas uma para Ti uma para Moisés e outra para Elias e ficarmos aqui adorando porque ali tinha calmaria era tudo que qualquer um de nós precisamos aquela luz aquela energia que saia de Jesus daquele encontro o Antigo Testamento que se faz novo em Jesus porque Elias e Moisés simboliza o Antigo Testamento Jesus o novo ou seja tudo do velho se encontra no novo um novo mandamento um novo caminho um novo ser Jesus o salvador de tudo tudo se encontra ali e ele não queria mais descer todavia uma nuvem muito iluminada para sobre eles e uma voz uma voz disse eis o meu filho a quem eu ponho todo o meu amor e Pedro e os dois discípulos caem ao chão de joelho com a cabeça ao chão e Jesus se aproxima dele e fala não tenho medo não tenho medo e eles olhando a frente só enxerga Jesus Moisés e Elias já não estavam mais porque só precisamos do novo agora o Antigo Testamento é conhecimento mas tudo que estava ali no Antigo se faz em Jesus o Novo só precisamos dele e é nele que nós enfrentamos todos os problemas que deixamos lá embaixo da montanha e Jesus com seus três discípulos descendo Jesus fala para eles não falem para ninguém o que aconteceu que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite Jesus nos mostra que não temos como ficar direto na montanha adorando era tudo que nós queríamos ou seja sem nenhum problema sem nenhuma dificuldade sem nenhuma dor sem nenhuma doença sem nenhum sofrimento sem nenhuma perda seja ela financeira seja ela doente querido tantas coisas são eu diria são infinitas as coisas que acontecem comigo com você com cada um de nós no nosso dia dia doenças perdas mortes falta de dinheiro de emprego coisas que não dão certo casamentos despredaçados por falta de amor de se entregar a Jesus verdadeiramente são tantos os problemas e nós temos que apenas subir a montanha com Jesus segurarmos a mão dele pedir ajuda mas temos que voltar porque lá de cima enxergamos que os nossos problemas é bem menores porque estamos com todo poderoso e com ele tudo se faz pequeno nós descemos e temos que enfrentar encarar e vencê-lo porque o próprio Jesus desceu do mais alto do céu até essa terra e sofreu mas sofreu para nos dar a vida eterna para nos dar uma nova perspectiva de vida de uma vida diferente não cheia de dores de pecados de lágrimas de choros de gritos de lamentações mas uma vida abundância de verdade de amor de paz de fartura em Cristo Jesus então essa historinha que eu falei no começo o evangelho de hoje tem tudo a ver não deixe os seus problemas vencerem você porque você é um filho uma filha amada desse Deus verdadeiro esqueça o velho se una o novo se faça uma nova criatura em Cristo Jesus em frente os problemas de frente com a verdade com a clareza com a certeza que em Cristo Jesus tudo acabará bem nem sempre da nossa maneira porque nós não sabemos o que é certo ou errado quando escolhemos isso ou aquilo mas Deus nos dá a direção sempre correta temos só que ouvi-lo acreditar e se entregar essa é a melhor maneira meus irmãos e minhas irmãs paz e luz da parte de Jesus Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Senhor nos conduz nessa oração obrigado Senhor por aprendermos junto com vós ao subir esta montanha nós cada um de nós que possamos ser Senhor os nossos discípulos e discípulas aprendendo e sabendo que um dia seremos luz como vós uma luz mais forte do que o sol pura energia de amor de misericórdia de compaixão ilumina nos senhores nas nossas dificuldades nos nossos medos nas nossas falhas nos une a vós sempre Senhor nos abraça nos acolhe nos dá força para que cada um de nós possa enfrentar suas dificuldades seus problemas suas dores suas perdas suas conquistas também que possamos enxergar Senhor com os vossos olhos de amor que possamos falar Senhor as palavras inspiradas pelo vosso Espírito Espírito Santo de Deus de amor que possamos ouvir Senhor sempre as vossas palavras aos nossos ouvidos sussurrando e nos indicando o caminho e que possamos ser obedientes a ela para seguirmos sempre o caminho do bem do amor o amor a vós e ao próximo que possamos Senhor andar sempre convosco para não errar o caminho que possamos Senhor nos doar totalmente para que vós viva em nós e não nós em nós mesmos porque somos puro pecado e erro mas vós é a pura misericórdia e o puro amor que pode nos transformar em filhos e filhas queridos e amados como vós como vós quer que cada um de nós sejamos porque vós tem um amor infinito para com todos nós por isso Senhor eu vos peço para que nos una nos una Senhor como vós é Pai, Filho e Espírito Santo nos una aos irmãos e irmãs em oração juntos aos anjos e santos apóstolos discípulos arcanjos do céu orando esta oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nosso o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal de todo mal e males e tentações amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Deus abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo como era no princípio agora e sempre continue nos abençoando infinitamente paz e luz meus irmãos e minhas irmãs um abençoadíssimo final de domingo uma semana repreta de transfigurações na vida de cada um de vocês em Cristo Jesus abençoadíssima nessa luz que só Jesus tem para nos iluminar espantar toda a escuridão ao nosso redor e de dentro de nós para que assim como Jesus nós cada um de nós possa refletir essa luz divina que existe em cada um de nós por Cristo nosso Senhor amém paz e luz paz e bem e paz e luz a parte do Senhor Jesus Deus abençoe infinitamente fiquem com Ele sempre a melhor companhia não existe desespero na presença dEle amém 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 Obrigado.